Esse aqui é o terraço do El Corte Inglês e ele vende muita coisa gostosa, porque é o espaço gourmet, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Começa porque tem um espaço sem glúten, né? Olha que gracinha, lápis de cor, muitas caixinhas, estojinhos de bala de fruta, tá vendo? Detox, aqui tem muita coisa detox, ó. Detox japonesa, detox brasileiro aqui, ó. Energia, ó, detox brasileiro, detox japonês, detox indiano, mas tem muito detox aqui. Ah, as velhinhas, amo essas velhinhas. Ó, aqui é 18 euros a caixinha. A caixinha vem com 5, tá vendo? Mas ontem, lá pelo centro, eu vi mais em conta. Eu vi até uma promoção que você pagava uma e levava duas. Então vale a pena vocês dão uma andadinha. As máquinas de café, de El Corte Inglês. Aqui atrás, ó, o gourmet, espéries. O café, aquele sem glúten ali atrás, que eu comprei o Palmiers e mostrei pra vocês. O pote de balas. Uma andadinha de Sofia. Tem uma hamburgueria aqui atrás, ó. A luz incomoda um pouco, né? Uma hamburgueria. Espaço de bebidas. Ó, seus panetones, olha. Panetone é por um esquema caramelo saudável. Panetone com laranja, com manga. Tem várias leções de panetone aqui. Preço médio é 18 euros. Olha. Tem panetone na caixa, já aquele rosinha ali coloridinho. Amo panetone. Pena que só tem essa época do ano, né? Olha que legal. Infusão ecológica. Azeite de oliva, lavanda e mel. Infusão ecológica. Mandarim, azeite de oliva e tomilho. Tem suco de tudo quanto é jeito. Torta, molho. Olha que das restas. Olha que cookies. Não, a colher que é aquela bailarina que é pra jogar, né? As massas. Aqui, ó. Pão com pão. Todos os jeitos. Tem com lula, tem com ostra, tem muito do mar aqui. Arrozinhos. Olha aqui, arroz de cúrcuma. Arroz de risoto embaixo. Tem uma coisa que eles sabem fazer e comer. Ó. Aí aqui tem as hamburguesas, os salames. É gigante, né? Muito grande. Vou mostrando pra vocês. Ó. Olha aqui. Um salame desse 3 euros, ó. Paratinho. Nossa mortadela, aqui, ó. Tem de todos, pra todos os gostos, olha. Ó, azeite. Tem azeite. Comalho, com melo, azeite com pimenta, azeite com pimenta, azeite com pimenta, azeite com maficeiro, de todos os jeitos. Olha o saleiro, que bonitinho. Ó, flor de sal, ó. Todas as cores. Moderninho, né? Pode se comparar assim também, olha. Aqui é o açougue. Corta na hora. Tem as peças assim. Tem fagrave. Vamos lá. Sal de Ibiza, fina, pessoa fina.